Eu tava aqui pensando, já que eu tô me apaixonando Desde que o tempo tá passando e a nossa amizade aumentando Tá na hora de colar o plano, tô cansado dessa vida Vou ter uma recaída, mas sempre que eu tento destruir A nossa zona de amizade, você disse que ia ser minha amiga Aí eu tô pirando, tô surtando, não acredito Vou pedir uma das fotos de delito, só que eu sabe o quanto você me usou Tá pensando que eu sou um boacinha Olha, você tá de sacanagem, você é muito sem noção Vá brincar de amigo com seus primos, seus irmãos Tava com atenção, sinceramente, ia comprar um megacone Me gritaram lá, fui em Sony Olha, você tá de sacanagem, você é muito sem noção Tá de shortinho curto, sentada no meu colchão E ainda tem coragem de me olhar dentro dos olhos e dizer Melhor amigo que eu podia ter Eu tava aqui pensando Eu tava aqui pensando Eu tô aqui pensando Eu tô aqui pensando Eu tô aqui pensando